Olá pessoal, aqui é a Duda Madeira e hoje estou aqui para apresentar para vocês a linha paineira da nossa fabricação própria KB Casa. Vamos te mostrar todos os detalhes e o porquê dela ser a escolha perfeita para a sua casa. Vem comigo! Esta é a linha de mesas paineira. Inspirada nas formas fluídas do tronco da árvore paineira, cada peça destaca a beleza natural da madeira com peça ou buço de eucalipto maciço e tampos revestidos com lâmina natural. Além disso, são mais sustentáveis, pois utilizam madeira de reflorestamento. O tampo em MDF de 25mm se destaca pelo revestimento em lâmina natural e pelo chanfro nas bordas, que adiciona leveza visual e sofisticação. As mesas paineira estão disponíveis em vários tamanhos, 4, 6, 8 e 10 lugares e são ideais para qualquer tipo de ambiente. Em nossos produtos, utilizamos madeira certificada, reforçando nossos compromissos com a preservação de matas nativas, e lembrando que produtos cabecados são rigorosamente testados para cumprir normativas internacionais, por isso oferecemos 2 anos de garantia. E aí, gostaram das mesas paineira? Para mais informações, não deixe de acessar nosso aplicativo ou site. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus